Música Sexta-feira e a gente recebe aqui o professor metrologista, é Manuel Teixeira, professor, bom dia, como é que tá o senhor? Tudo bem, graças a Deus. Então bora, verão tá aí, sexta-feira, a gente quer saber como é que fica o tempo hoje, amanhã no sabadão e também no domingo, né? Pois é. Como é que estamos aí com o tempo e a temperatura? Bom dia pra você, Douglas, bom dia a todos de casa. Então, foi uma semana de chuva, né? Sol, chuva, durante a maior parte da semana. Isso é devido a um VK, né? Vosso ciclone, que se formou ali na parte norte do nordeste, sobre o oceano, que causou essa instabilidade. E também ainda continua bastante aquecido o oceano Atlântico, né? É normal, tipo, esse chove, para... É, pra estação do verão, sim, pra estação do verão, sim. Então, o oceano continua bastante aquecido, jogando bastante vapor d'água pra atmosfera, e isso deve continuar durante toda essa estação do verão, e isso pode causar chuvas, chuvas fracas, isoladas, ao longo de todo o dia, né? Com relação às temperaturas, a gente tem um verão, esse ano, temperaturas mais altas mesmo? Exatamente. Vamos ter, né? Como falei nas últimas entrevistas, que deve haver um aumento entre 1 a 2 graus acima da sua média, né? Portanto, é que já está acontecendo, né? Apesar de estar aqui no litoral, em torno de 32 graus, 33, já chegou o pico de 33 graus. Ano passado, a gente teve um dos anos mais quentes da história, 24 também deve seguir a mesma tendência. Continuar, né? Também tem uma com a presença do Eu Ninho, né? Olha, a gente vê aí, imagens ao vivo, pra você que nos acompanha agora às 7 horas e 22 minutos, da torre da TV Pajussara, mostrando o cenário, né? Pega parte da Lagoa, parte do bairro do Farol e outros bairros aqui da nossa capital. Parece mais uma fotografia, né? Parece mais uma fotografia. Parece uma fotografia, mas imagens aí ao vivo, olha o carro passando aqui, ó. É, exatamente. Olha o carro passando, não é fotografia, não. Mas observar cirros, né? Não é? Essas nuvens aí, poucas nuvens, né? Pouquíssimas, pouquíssimas. Deve permanecer assim ao longo de todo o dia de hoje, né? Então hoje, dá praia. Dá praia, hoje dá pra aproveitar bastante. Então, pronto, aí a gente sai dessas imagens aqui ao vivo e vamos então com as imagens do satélite. O que essas imagens dizem? Eu sempre digo assim, é pra ver o mapa todo verde. Aí tem dia que tá tudo branco, com muita nebulosidade. Hoje tá limpo, né? É, hoje a massa de ar quente tá predominando, podemos observar poucas nuvens chegando do oceano para o continente e isso deve manter o tempo bastante aberto pra hoje. Então hoje, a gente já viu imagens ali ao vivo e agora do satélite também, tempo bom, né? Exatamente, né? Pouca nebulosidade. Como é que fica no fim de semana? Agora vamos ver o final de semana porque a nebulosidade aumenta, né? Principalmente no domingo, né? Para sábado, apenas nebulosidade variável. Pode ocorrer aquela pancada bem rápida de chuva, no sábado, aqui pra capital. 31 a máxima com a 23 a mínima. Já para Piraca, a nebulosidade varia, mas a temperatura é bastante alta, 36 graus na máxima, 24 a mínima. O peneiro também, apenas tempo segue nebulosidade variável, 31 a máxima, 22 a mínima, aquelas chuvinhas rápidas e isoladas. Maragogi também, litoral norte, tempo com nebulosidade variável, 31 a máxima, 23 a mínima. Se chover, aquelas pancadas rápidas de chuva no período da manhã. Agora, no domingo, como é que fica o tempo? Domingo, a temperatura, a nebulosidade aumenta um pouco. Chove? Isso, deve ocorrer aquelas pancadas de chuva a qualquer hora do dia, mas são chuvas fracas e isoladas, né? Aqui pra capital, 31 a máxima, 23 a mínima. Já para Piraca, apenas nebulosidade variável, 36 a máxima e 24 a mínima. Tem presão de pancada de chuva, mas só no finalzinho da tarde. Já para Penedo, o tempo segue parcialmente nublado, 31 a máxima, 22 a mínima. Maragogi, nesse domingo, o tempo segue parcialmente nublado, 31 a máxima e 23 a mínima. Pode ocorrer, sim, chuva isolada e fraca a qualquer hora do dia. Aqueles passeios que precisam de uma maré baixa, é o que a gente quer saber agora. Pois é. A tábua da maré para sábado e a tábua para o domingo. Para sábado, a maré, o pico da baixa é às 11 horas e 9 minutos, em 02. Portanto, no sábado, quem chegar na praia às 9 horas e 10 horas, vai encontrar a maré descendo. Já alta às 17 horas e 15 minutos, em 12.2. Já para o domingo, baixa 11,54, em 03 e a alta às 18 horas e 2 minutos, em 12.2. Quer dizer, final de semana de maré, o nível de maré é excelente, né? É uma boa maré essa aqui. Exatamente. Apesar do nível, o pico da alta, né? Tá um pouquinho elevado, 12.2. Mas essa baixa tá boa e agora espetacular, né? É, e o horário é muito bom. O índice UV continua preocupando? Continua, continua no nível do extremo, né? Sempre naquele período, das 10 às 16 horas, e tomar aquelas precauções, né? Muito importante, né? Se não se complica, né? Proteção, isso, proteção solar. E isso aí, evitar a exposição prolongada, aproximadamente das 10 às 16 horas. Estamos em janeiro e as famosas trovoadas de janeiro, elas devem acontecer? Pode, pode ocorrer, sim. Então, alguns sistemas meteorológicos importantíssimos, né? Um é o VECAM, que é o volto ciclônico, e o outro é a ZECIT, que é a zona de convergência intertropical, bandas de nuvem que se informam próximo ali da linha do Equador. São dois sistemas predominantes aqui para a região Nordeste e também para a estação do verão. Mas nada assim que preocupe, que chame muita atenção, né? Não, não. No momento, não. No momento, não. No momento, não. Pode mudar qualquer situação. Pode, pode ocorrer, né? Professor, muito obrigado, bom fim de semana, aproveite aí o sol, tá bom demais, e até semana que vem. Semana que vem, bom final de semana para você e a todos de casa. Até mais, valeu, é isso aí.